Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar do Absoluto Zero como desenhar o personagem Tenshi Han do Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Diamond. Então vocês irão aprender do Absoluto Zero de forma rápida, fácil e bem didática. E antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para que vocês possam estar por dentro de todo o conteúdo do nosso canal. Eu sou o professor Rogério e sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte Roda Vinheta. Música Amém. 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 Móximo vídeo. Beleza? É isso. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Arte, cultura, entretenimento e conhecimento com uma boa dose de humor você se encontram aqui somente no canal do professor Rogério Oliveira Momento Arte. Desde já eu agradeço a rica oportunidade e desejo pra vocês uma semana poderosa, uma semana abençoada. Fiquem com Deus, um beijo, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E não deixe de nos seguir, porque nós temos muitas novidades que vêm por aí. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, de avisar os amigos, os colegas, tá bom? Do nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri